Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim o ar, tá permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Essa é da infância, essa é o que eu ia falar Lucas, que voz é essa, meu querido? Pelo amor de Deus Eu não falei com ele, não, eu deixo de lado já Que voz é essa, meu camarada? Glória a Deus, glória a Deus Chega a arrepiar, velho Não tem muito valor não, sabe? Mas uma segunda mesmo Chega a arrepiar, velho Na moral, tô sem palavras agora É sério mesmo, velho Meteu o segundo ano aqui lá Lá na terça, né? Fica bonito, fica bonito Tchau Tchau Tchau